Música Ué, eu faço agora, fazer agora essa porra aqui Já, isso já ocorreu comigo e quem deu em cima de mim foi o José Loureto Falei Olha, ninguém nunca pediu pra eu esconder que sou heterossexual Eu já não sei Olha, se eu sonhei eu não lembro Ih, eu acho que a gente tá perdendo o controle aqui da brincadeira Vamos lá Tiago, você ficaria com um transexual bonitinha, risos, 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 operada Ih, não sei nem como é que faz Quando o Wagner Santisteban assumia dele eu vejo o que eu faço Cara, eu tô ficando sem graça Você tá passando o limite Acho que a gente tá acontecendo aqui, né? Sim, sim, mas sim, mas sim, mas sim, mas sim, mas sim fazer